Imagino a artista num anfideatro Onde o tempo é a grande estrela Vejo o tempo obrar a sua arte Tendo o mesmo artista como tela Modelando o artista ao seu feiti Onde o tempo com seu lápis impreciso Põe-lhe orgãs ao redor da boca Como contrapesos de um sorriso Já vestindo a pele do artista O tempo arrebata-lhe a garganta O velho cantor subindo ao palco Apenas abre a voz e o tempo canta Dança o tempo sem cessar Montando o dorso do exausto bailarino Tremurro a torre cita um drama Que ainda está por ser escrito No anfiteatro sob o céu de estrelas Um concerto eu imagino Onde num relance o tempo Alcance a glória E o artista ao infinito Tremurro a torre cita-lhe orgãs ao redor do exausto bailarino Tremurro a torre cita-lhe orgãs ao redor do exausto bailarino